Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Se você estiver passando mal, ele está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo, voltamos a seguir. Transcrição e Legendas Pedro Negri